O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje um auxílio que ajuda famílias de baixa renda na compra do botijão de gás de 13 quilos. Os pagamentos, no entanto, ainda não tem data para começar, já que dependem da liberação de recursos do orçamento. De Brasília, Elton Moreira chega com mais detalhes sobre essa medida. Esse vale-gás chega em uma boa hora para a população mais carente, já que o Brasil está na quarta posição no número de pessoas desempregadas. O objetivo do programa é justamente tentar dar um alívio no bolso das famílias mais pobres, tendo em vista que o preço médio do gás de cozinha já subiu quase 30% e é um dos itens que mais tem pesado sobre a inflação. Com a nova medida, os beneficiários vão receber a cada dois meses o valor correspondente a pelo menos 50% do gás de cozinha do botijão de 13 quilos. Lembrando que o valor médio do botijão já está dando em torno de 102 reais, de acordo com a última pesquisa. Vão ter direito a receber esse vale-gás as famílias inscritas no Cade Único com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo, ou seja, 550 reais, e também as famílias que têm algum parente na mesma casa que recebe o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC. Vale reforçar que pela lei, o auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. Ainda não há uma previsão e data para o início do pagamento, isso porque o projeto depende de liberação de recursos do orçamento que, por enquanto, ainda está travado aqui em Brasília. Obrigado.